Ai, mãe, que ridículo. Também achei. Eita, Santa Bárbara! Escolha o espelho, viu? Tu viu o trovão? Eu vi. Ai, eu tô preocupada até com o Pabro agora, que achou que ele falou que vinha. Tá arriscado ele pegar essa chuva no caminho. Não, ele me mandou mensagem. Foi o que ficou preso. Ô, sogrinha, ele ficou preso onde? No tráfego. Não, não, ele ficou preso na cadeia. Mentira! Por causa do tráfego. Ah, mas Pabro não tem jeito, né, sogrinha? Eu já falei pra ele. Ele fica com essa mania de ficar fazendo essas coisas erradas, achando que é coisa boa. Ué, você faz a mão com a minha filha aí, o resultado vai vir coisa boa. Ainda vai levar o tempo Pra fechar o que feriu por dentro Natural que seja assim Tanto pra você quanto pra mim Caraca, Marraia! Ó barato, tu entrar cantando essa música. Acho que eu achei que tu tava a cara do ururu. Eu fiz uma voz. Gente, já eu encarnei a Gal Costa. Consegui capturar a essência? Sim, a Gal Costa de costa, na verdade. Ai, gente, eu achei essa fiada tão ruim que parece que você é nua. Exatamente. Você está bonitinho, eu estou bonitinho? Não. Êêê! O que é isso? Êêêê! Êêê! Olha aqui! Já queria avisar, tá bom? Que só vai... Avisa pras putas também que estão chamando contigo. Que só vai entrar aqui nessa casa com presente e com marmita, tá bom? Olha só! Eu não trouxe nada pra comer porque estou de dieta. E agora eu prefiro comer em casa, porque aí eu como direito, né Moacir? Mais ou menos, que o moacir come sempre em casa e não come nada direito. Gacinho. Gacinho, Gacinho. Gacinho, Gacinho. Assim tu me bota lá pra baixo. Mais do que tu já tá? Não liga. Só os sons que meu telefone já tá tocando. Tá. Ainda vai levar o dedo. Alô? Gente, silêncio. Alô, Tiele? Tá ok, eu vou até envergar o bolo então. Aham. Ficou... Botou glacê. Marrom glacê. Tá bom. Tá bem. Beijão, Titi. Titi? É, Tiele. Caraca, cara. Tu vai realmente pegar o bolo agora porque tá dando raio aí. Pode chover forte. Vai te pegar o raio. Se te pega, te racha no meio, hein? Eu tava precisando disso, alguma coisa pra me pegar e rachar no meio, que é um tempo. Que nada me racha, né, macia? Eu vou lá, gente. Vai aquela marquinha sem cuidado, viu, mano? Não, vai deixar. Eu tô trempadinho de raio porque eu... Vai, manda uma aí, vai lá. Ah, tem que tentar fazer alguma coisa. Pô, Vanessa. Não foi no meu aniversário, né? Porque eu não te convidei. Gente, cadê? Eu tô com pressa. Cadê a porra do... Ah, quer saber? Eu sei mexer nessa porra aqui. Não tem problema, não. Gente, meu Deus. Não vi, não. Escuta. 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 Não vai me dizer que você se transformou no Harry Potter e tá com um raio no meio da testa. Deixa eu ver. Cuidado, gente. Você tá bem? Eu tô bem. Tá. Tá bem destruída, né? Aham. Nossa senhora, você acabou de tomar uma carga de eletricidade danada. Você também tomou essa carga porque você também tá bem destruída. Gente... Ainda vai lá buscar o bolo depois disso tudo? Que bolo? Ih, gente, não. Não. O bolo do aniversário, Gloria. Eu acho que o Raio deixou ela meio pancada, hein? É, olha. Da casa da Thierry, rua B, casa 13. Thierry? Thierry. Que isso? Vai lá. Tá bom. Sente que perigo ela sair assim, né? Gente... Mas vamos lá, vamos lá curtir a festa.